Acabaram as festas de fim de ano e começaram as contas. Inicia no dia 13 os prazos para pagamentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA. Começa o ano, chegam as contas. E para você poder circular com seu carrinho por aí, não dá para escapar de um dos mais importantes impostos do país, o IPVA. E nesse mês, começam os vencimentos de prazos para o pagamento. As placas de final 1 e 2 têm o prazo até o dia 13 de janeiro para a primeira parcela ou parcela única, dia 15 de fevereiro a segunda parcela e dia 15 de março a terceira. As placas de final 3 e 4 têm até o dia 14 de janeiro para a primeira parcela ou parcela única, dia 16 de fevereiro a segunda parcela e 16 de março a terceira. As placas de final 5 e 6 têm até o dia 15 de janeiro para a primeira parcela ou parcela única, dia 17 de fevereiro a segunda e 17 de março a terceira. As de final 7 e 8 têm até o dia 18 de janeiro para a primeira parcela ou parcela única, 18 de fevereiro para a segunda parcela e 18 de março para a terceira. As placas de final 9 e 0 têm até o dia 19 de janeiro para a primeira parcela ou parcela única, dia 19 de fevereiro a segunda e dia 21 de março a terceira. Em 2015, Mariana arrecadou 5 milhões de reais com IPVA. Desse dinheiro, 40% vai para o município, mais 40% para o estado e 20% para o Fundeb. Mas será que os usuários de carro estão vendo o retorno desse imposto recolhido? De forma alguma. Eu mesmo vim do Rio de Janeiro agora, você pega parte da estrada aí, cobrando um pedágio alto também, né? E você vê buracos, mal sinalizado. Para a noite, então, é terrível. Eu acho que é muito mal aplicado. Eu acho que não. As estradas aí estão péssimas. Está atrapada, fura o pneu. Hoje mesmo, como é que eu furei um pneu hoje? Bati no buraco. Está péssimo. Acho que não. Não tem nada de retorno nem aqui na cidade, nem nas estradas. A gente vê tantos problemas aí de acidente, que acontecem realmente por causa de estrada. Má sinalização, mato tampando praca, sinalização de semáforo tampado. Então, acho que não é bem devolvido, não. Acho que o governo teria que ter uma melhor devolução disso aí, para, então, diminuir o imposto e recuperar mais as estradas. O dinheiro arrecadado pelo município é destinado às vias de acesso ao local e um percentual também é direcionado à manutenção do transporte escolar. No Brasil, a arrecadação cresceu 8%. Foram cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. E não tendo como escapar do imposto, resta ao contribuinte se organizar nas contas. Eu pago, como ele me dá as coisas parceladas, eu também passo parcelado, entendeu? Porque se eu pagar de uma vez, não tem sentido. Eu pago à vista justamente por causa da facilidade que eles estavam dando, né? Mas agora também diminuiu isso. Então, mas para a gente ficar mais tranquilo durante o ano, a gente já tenta liquidar logo. Mas é complicado, é muito alto o valor. Então, vamos lá.